É uma alegria enorme estar aqui com vocês. Só assim, eu acho que essa questão do cashback já foi tão debatida, tão bem explicada pelo Jeanette, pelo nosso querido senador, eu não vou querer polemizar ainda mais, mas hoje, meu amigo querido Reginaldo Lopes, deputado, a negra pobre não paga impostos no hortifruti. Hoje, a negra pobre não paga nenhum imposto na cesta básica dos impostos federais. A negra pobre, aqui em São Paulo, não paga imposto no arroz, nem no feijão, em nenhum tipo de imposto, nem federal, nem estadual. E o que nós estamos propondo para ela é o seguinte, vá pagar mais, que depois eu vou pensar em quanto eu te devolvo. Mas, daí, quanto eu te devolvo, o quê? Para os 23% da população brasileira que não tem como nem colocar o alimento dentro do carrinho? Para os 70% que ganham até dois salários mínimos? Para os 90% que ganham até três salários mínimos? Como que vai ser isso? Então, ou seja, parece muito... Eu fico até pensando assim, a lógica... Já pensou se o supermercado resolvesse ter uma única margem? Ah, vou simplificar tudo, não tem mais esse negócio de... Vou colocar uma única margem. Não importa se o cara que compra graxa de sapato, balde, vassoura, arroz, feijão, paguem o mesmo valor de taxa lá, de margem de lucro. Mas... E até porque eu vou ser justo com quem vende graxa de sapato, não é? Não, olha, vou ter que colocar a mesma margem do cara que vende arroz, feijão, carne. Seria algo extraordinário do ponto de vista de justiça social com os meus fornecedores. Mas tem um problema. A população só tem 1% de ricos no Brasil. Aí eu teria que criar um jeito de compensar esses nossos consumidores. Então, eu vou criar um sistema de devolução. Ah, mas daí tem várias faixas. Não, mas daí eu vou criar várias faixas de devolução. E daí eu me pergunto o seguinte, mas eu não comecei lá atrás com a ideia de simplificar? E agora eu volto e complico? Complico até o sistema da cadeia nacional de abastecimento? Nós não estamos falando de supermercados quando nós falamos de alimento. Nós estamos falando do agro, nós estamos falando da cadeia logística, nós estamos falando do setor de embalagens, nós estamos falando da indústria de alimentos, nós estamos falando do setor atacadista. Nós temos que tomar muito cuidado para tratar de um sistema como esse. Mas muito cuidado. Você pode desorganizar tudo. Ao invés de simplificar, piorar. E eu queria até... E aí, meu querido senador, talvez a tua proposta deveria ser discutida com mais tranquilidade, com mais ponderância. Porque, realmente, de fato, quando nós falamos da questão dos impostos do ICMS, é o grande complicador de tudo. É o grande complicador. A guerra fiscal. E aí, Aguinaldo, você trouxe um ponto, e aí eu queria elogiar aqui nosso querido Reginaldo Lopes, nosso querido Aguinaldo Ribeira, porque eles aprovaram na Câmara dos Deputados o PL 178, de 2021. Esse PL pode trazer uma redução de custo do Brasil em mais de R$ 100 bilhões. Que PL é esse? É o PL que institui o Estatuto Nacional de Simplificação de Obrigações Tributárias Acessórias. É um extraordinário PL, que agora está sendo discutido lá no Senado. Então, quando nós falarmos de transparência, desburocratização, está aí um PL pronto. Senador, agora é só aprovar. Não tem mais o que discutir. A prova é isso, que nós já vamos ter uma redução de burocracia, de excesso de complicações de coisas desnecessárias. E, se caso nós continuemos debatendo e aprofundando, de fato, a PEC que está sendo proposta no momento, nós temos quatro sugestões para a sociedade brasileira, para o Congresso. A primeira, em defesa dos nossos consumidores, fornecedores e colaboradores. A primeira, imposto único, sendo ele dual ou não, mas eu sou a favor do dual. Por quê? Eu não acho que governador e prefeito não têm mais o direito de ter o domínio da sua arrecadação. Eu acho isso um absurdo, particularmente, mas cada um... Enfim, mas eu acho que ele tem que ter um instrumento que ele possa incentivar esse processo. Mas é uma discussão. Mas o nosso ponto é imposto único com alíquotas diferenciadas, baseadas na essencialidade dos bens e serviços. Esse é um ponto. Dois, oposição não ao cashback, mas oposição ao... A ideia principal é eu subo os impostos dos mais pobres para depois tentar devolver. Isso é uma lógica que não faz nenhum sentido, até porque ele paga menos hoje. Eliminação da cumulatividade tributária através do direito ao crédito financeiro. E a vinculação da aprovação da PEC simultânea, também o governador Caiado bateu muito nisso, a aprovação das leis complementares. Não dá para nós termos... Dar um cheque em branco nessa história. É um salto no escuro, não é, Ulisse? Ou seja, isso é muito importante. Então, é só isso. E aqui, não quero polemizar aqui, mas só para fazer um pouco da defesa. Muito obrigado, João Galassi, presidente da Abras. Obrigado. 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 Obrigado.